O senhor trabalha com o que, assim, que pode fortalecer a gente com alguma coisa? Qual que é o produto do senhor? Eu trabalho com bomba, né? Bomba. Deixa eu mostrar aqui o áudio aqui pra você ver da última bomba que a gente está fazendo. Só não vai me desmaiar aqui porque saiu ferro. Eita, mas aí vai se cagar. Seu tempo.